Bom dia galera Tamo aqui em Piranha Vamos encarar aqui essas escadas Beleza? Canal Arte e a Vida na Roça Vamos lá Os primeiros 60 degraus já foram É alto rapaz Muito alto Olha como é bonito Daqui a pouco a gente mostra mais Alô Leandino Teixeira No sítio Carrasco Mais 30 degraus E a altura O dia está amanhecendo Vamos lá E aí pessoal Agora mais 30 Rapaz é muito alto Olha Agora a visão é linda Muito bonito Como vocês podem ver Piranha velha É bem pequenininha Bem pequeno Alô Fredson Vitória Lira Célia Souza Estou ofegante É alto Rapaz Que subida Olha E a visão daqui de cima é privilegiada Ai papai Vamos subir mais E aí pessoal Já perdi as contas De quantos degraus são Agora aqui é alto Alto Olha lá Olha o rio lá embaixo O sol ainda está nascendo Ali tem outro morro Mas é mais baixo Nós optamos por esse aqui mais alto A fé maria Vamos subir mais E aí pessoal Olha Graças a Deus Graças a Deus Cheguei aqui ao topo Certo Mostrar aqui pra vocês Piranhas É o acesso ali Lá em cima É piranha nova Aqui é piranha velha Olha aqui A igreja ali embaixo Certo As escadarias Que eu estou imaginando agora Como é que eu vou fazer Pra descer Pra subir Foi Os Olha o sol dando ar Da graça Certo Vamos subir mais aqui Essa aqui é a igreja Senhor do bom fim Construção singela De inspiração popular E ponto de peregrinação De devotos Que sobem Seus 250 degraus Olha aí pessoal 250 degraus Em pagamento de promessa Por graças alcançadas A devoção ao Senhor do bom fim Chegou ao Brasil Pela Bahia No século XIX E através da comunicação Pelo São Francisco Logo chegou A Alagoas É isso aí A igreja assim Aqui Antiga É Patrimônio histórico E cultural Olha aí pessoal Olha Daquele lado ali É Sergipe Aquele pontinho vermelho Lá embaixo Aqui não dá pra vocês Verem não Daqui Olha lá embaixo O cara está pescando A gente está 250 degraus Aqui de altura Muito alto Aqui tem um Piranhas 4 de outubro de 2001 Uma placa aqui De comemoração Certo E aqui está Aos 500 anos De descobrimento Do Rio São Francisco 500 anos De descobrimento Do Rio São Francisco Homenagem ao povo Do século XX Século XIX Século XXI Século XX Século XXI Olha aí Uma escultura Aqui Revitalizar É preservar Piranhas Olha aí pessoal Ali é a ramificação Do Rio São Francisco E ele está Alto aqui Alô Leontino Leontino Nego Aqui é alto Você é doido Alô galera Do canal Arte e a Vida Na Roça Estamos aqui No alto Da Serra Certo Bastante alto E estou subindo mais Aqui vai dar Para mostrar Para vocês A ponte Que interliga O estado de Alagoas A Sergipe Olha que maravilha Olha lá A ponte Certo E a prainha De Canindé De São Francisco Outro ponto turístico Depois a gente Vai lá também Eita pessoal Rapaz Estamos dando Uma voltinha aqui Certo E procurando Força Para descer Os 250 degraus Olha pessoal Ali O rio Você vê ali Estreitinho Mas aquela água ali É extremamente Perigosa Muito perigosa Certo Você entra ali E as vezes Não consegue sair Por isso que Os banhos aqui São bem limitados Em pequenos trechos Para não Acarretar Risco de vida E vamos 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 descer Os degraus Vamos descer Os degraus Para mostrar Para vocês Ali A gente Descendo Os degraus Vamos parar Em alguns pontos Para filmar Para vocês virem Olha que lindo O rio Muito bonito Eita pessoal Agora nós vamos Enfrentar aqui Essa bronca Para descer Os 250 Degraus Para subir Todo santa ajuda E diz o velho ditado Que para descer Todo cão Empurra Que é para ver A desgraça Do cabo Embaixo Mas vamos Se pegar Com Deus E vamos Descendo Devagarinho Olha o solzão Aí no rio Olha Rapaz Aqui o sol Atrapalha um pouco As imagens Mas aqui dá para vocês Perceberem Muito bonito Aqui em cima Muito bonito Mesmo E lá Vamos nós Eita pessoal Vamos descendo Aqui mais um Rolzinho É bastante Degrau Eita pessoal Mais um Rolzinho De degrau Aqui não pode Vacilar não Se vacilar Vai a chão E se for Ao chão Aí A moela Pia Vamos descendo Vamos descendo Olha o rio Muito bonito Aqui Bom Bom demais Piranhas Piranha velha Cidade histórica Alagoas Aí pessoal Olha Já desci Aqui um pouco O pessoal Está subindo E Vamos descendo Vamos descendo Aqui As escadarias É muito íngreme Rapaz Você é doido Eita Pessoal E lá Vamos nós Descer mais um Rol de degrau Aqui Rapaz É alto Olha O lugar bonito E vamos descer mais É isso aí pessoal Só falta agora Esses 60 degraus Aqui Para a gente descer Aqui é uma pracinha Aqui ó A praça Josélia Maria De Souza Rezende Piranhas Mil Novecentos e oitenta e dois Dia nove do dez Olha Tem quase a minha idade Olha Uma pracinha aqui Aqui tem outro acesso Para subir É Aqui tem outro acesso Ali embaixo Um galpão Bonito Muito bonito E aí Obrigado.